Desce, sobe no rolê Só na malemolência, treme, joga aí A gente na pista, pista não Deita, deita, acende, queima, pega fogo Imperatriz e G.G. vão dizer Que hoje é dia de bumbum, eu cheio, bebê Quando ela dança, quando, quando ela dança Essa lomba lomba desce e sobe tipo yo-yo Essa lomba lomba desce e sobe tipo yo-yo Mexe todo o corpo quando joga com seu yo-yo Essa lomba lomba desce e sobe tipo yo-yo Essa lomba lomba desce, essa lomba lomba desce 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.